O que podemos sentir perante uma imagem que nos mostra 33 palhaços mascarados, evidentemente? Provavelmente algum temor. A figura do palhaço é uma figura fundamental na história da pintura, não só moderna, mas desde o século XVIII. A figura do palhaço e o mundo em que o palhaço vive, o circo, funcionaram sempre como um escape às regras burguesas e às regras da sociedade conservadora e, ao mesmo tempo, como o microcosmos, o microcosmos de liberdade, liberdade do artista, do artista de espetáculo e do artista que o pinta ou que o fotografa. Degas, no final do século XIX, Picasso, Leger ou o nosso Almada Negreiros vêem no circo essa capacidade de fuga. A pintura de Bruno Pacheco, provavelmente, vai-nos atirar para um outro lado. Também por um lado da tristeza que aparece na série dos palhaços do Picasso, mas aqui uma certa angústia da sociedade contemporânea. Estes palhaços estão num congresso, um congresso onde discutem os seus problemas laborais. E estes palhaços acabam por nos situar numa plataforma em que nós nos confrontamos com os nossos próprios problemas. Já não é uma questão de fugir à realidade, mas de enfrentar a realidade, enfrentar essas máscaras que nos olham e que nos fazem mais temer do que rir.